Chão de avião A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho Que a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois tomou na cara Enquanto uns apostam a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade Olha que o mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho De uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não dava certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho De uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Tomou na cara Tá se mordendo de raiva